Música Alvanchou, carregou, fez a finta, disparou pro gol! GOOOOOOOL do Grêmio! Camisa número 13 aos 10 do segundo tempo viram os placar avançou com personalidade, com determinação Alvanchou, levantou, subiu o Leandrão, subiu também, cortou de novo o Lívoro e quebrou o gol, gol, gol! GOOOOOOOL! Chega! 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 Gol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.